Vamos assistir esse videoclipe que promete ser incrível diretamente da Bahia Essa dupla que eu sou apaixonada, sou um fanzasta Mais de 35 anos de carreira Léo Ribeiro e Pirani No programa Portal do Sucesso Vamos assistir Ê paixão, faz assim comigo não? Por causa de um deslizinho, você retrancou pra mim A rosa mais preciosa do centro do teu jardim Por que faz assim comigo? Por que faz comigo assim? Pois eu nasci pra você E você nasceu pra mim Tocinha no varal Em frente a minha janela Pelo cheiro eu sentindo Que esta calcinha é bela Será que se arrependeu E quer voltar pra mim? Devolva a minha rosa Mais bela do teu jardim Calcinha no varal Calcinha no varal Vem frente a minha janela Pelo cheiro eu sentindo Pelo cheiro eu sentindo Que esta calcinha é bela Será que se arrependeu E quer voltar pra mim? E quer voltar pra mim? Devolva a minha rosa Mais bela do teu jardim E quer voltar pra mim? Ei calcinha no varal Você mexe comigo Tocinha no varal E fica me provocando E fica me provocando Vem fazer amor comigo Pois continuo te amando Calcinha no varal Em frente a minha janela Pelo cheiro eu sentindo Pelo cheiro eu sentindo Que esta calcinha é bela Será que se arrependeu Se arrependeu E quer voltar pra mim? Devolva a minha rosa Mais bela do teu jardim Calcinha no varal Em frente a minha janela Pelo cheiro eu sentindo Que esta calcinha é bela Será que se arrependeu E quer voltar pra mim? E quer voltar pra mim? Devolva a minha rosa Mais bela do teu jardim Calcinha no varal Em frente a minha janela Pelo cheiro eu sentindo Que esta calcinha é bela Calcinha no varal Calcinha no varal Gravada por Lá Ribeiro e Pirandim Letra e música nossa também Deu uma história A gente estávamos Lá no aeroporto de Viracopos E chamamos um Uber E o motorista desse Uber Nos contou uma história do amigo dele Que o amigo dele estava com uma esposa Num certo local Aí passou uma agostrazona E ele olhou pra essa agostrazona O que aconteceu? A mulher ficou com ciúme E brigou com ele Aí quando chegou em casa Eles quebraram o pau Ela separou os quartos Ele foi dormir em outra cama Em outro quarto E não quis mais nada com ele Daí alguns meses Ele percebeu que ela Estava colocando a calcinha pra secar No varal da janela do quarto dele Aí ele pensou assim Ela está querendo eu de novo Aí tudo aconteceu E eles voltaram E nós fizemos essa canção Calcinha no varal Em homenagem a eles Incrível Maravilhoso aqui No programa Portal do Sucesso Tem essa dupla Que tem história Léo Ribeiro e Pirandim O telefone pra show É muito fácil 0 operadora 7599774815 Leva para todo o Brasil Léo Ribeiro e Pirandim Música Música Música